Ter hoje à noite tantas mulheres destacadas, realmente os currículos foram impressionantes e eu espero, por um lado, manter o contato com todas elas, porque são pessoas que se destacam por seu trabalho muito profissional e pelo bem da sociedade e também manter o contato com essas só optimistas, essas irmãs otimistas nesse mundo que precisam muitas como nós. Olha, eu recebo com muito orgulho, porque é um clube que tem uma preocupação extremamente forte com o crescimento do Brasil, das nossas meninas, das nossas mulheres, que valoriza o trabalho, a capacidade e nós mulheres nos sentimos sempre muito recompensadas quando recebemos essas homenagens, não pelo gênero, não por sermos mulheres, não por nos dedicarmos bastante, mas sim pela capacidade, pela dedicação e pela competência que cada uma das mulheres que recebeu hoje aqui tem demonstrado. Então eu espero de coração que essa homenagem, na verdade, se traduz em mais contribuições para que a gente possa formar um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo com menos disparidades. Nossa, eu fiquei emocionada de receber tanto carinho e essa homenagem. Para mim, hoje eu estou emocionada, feliz. Valeu a pena realmente esforçar com o meu papel de mulher, esposa e mãe, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Tenho certeza que o Ives, meu filho que foi sequestrado e brutalmente assassinado aos oito aninhos de idade, ele está feliz e abençoando todos nós nessa corrente do bem. Porque vale a pena trabalhar em prol das pessoas. E uma coisa eu sempre digo, o Ives me ensinou uma coisa, o problema do vizinho é meu também. Se eu der costa, com certeza eu vou receber o ataque. Mas se eu estender a mão, eu tenho certeza que eu vou receber o amor. Então, hoje, essas mulheres poderosas, né, esse grupo de mulheres é de extrema importância e quero unir a elas. Porque, unidos, a gente pode fazer muito mais para esse Brasil tornar fraterno e mais solidário. E para nós foi um orgulho receber estes destaques. São mulheres que têm em seu currículo trabalhos voltados para a sociedade, para a comunidade, que muitas vezes nem são conhecidos das pessoas que estão convivendo ao seu redor. Então, este é um momento oportuno para divulgar e para agradecer realmente a todas elas que estiveram aqui. Hoje também nós estamos recebendo as novas associadas do nosso clube. Nosso clube não é um clube social, é um clube de serviço, né, Nós trabalhamos bastante mesmo e nós temos o orgulho de saber que em Brasília existem tantas mulheres que se preocupam pelas causas das mulheres. E nós queremos agradecer a todos os convidados que nos prestigiaram.